Uma quadrilha de caixeiros foi presa depois de tentar furar uma blitz na BR-101. No porta-malas do carro havia 110 mil reais. Essa e outras ocorrências agora no Giro do Balanço Geral. Quatro homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal em Joinville durante uma abordagem. Eles teriam arrombado o cofre de uma agência bancária em Curitiba e levado 110 mil reais. Eles fugiram pela BR-101 e ao se depararem com os patrulheiros, tentaram furar o bloqueio da PRF. Houve perseguição e os bandidos foram rendidos. Todos foram presos em flagrante. A quadrilha é de Joinville e já tinha antecedente criminal por furto de caixa eletrônico, receptação e porte de armas. O grupo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Joinville e deve responder por furto a banco e receptação. Uma cobra jararacuçu apareceu no mirante de Joinville e assustou quem estava lá. Por volta das seis e meia de domingo, os bombeiros foram acionados para remover o animal, que foi levado de volta para a mata. Essa cobra é extremamente venenosa e, segundo os bombeiros, saiu da mata devido ao calor. Um caminhão colidiu com uma motocicleta no bairro Vila Nova, em Joinville. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas o motoqueiro não resistiu. Joilson Guimarães Santos, de 41 anos, faleceu no local. O corpo foi levado para o IML.